Você sabe o que significa a bandeira vermelha dentro do modelo de distanciamento controlado? Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essa classificação. A bandeira vermelha é um alerta importante e mostra que a região está caminhando para uma situação bastante grave. É preciso, então, intensificar os protocolos de distanciamento. Entre os protocolos estabelecidos para a bandeira vermelha estão a proibição de algumas atividades e a restrição de público para as que podem ser mantidas. Nessa bandeira, o comércio varejista de ruas só pode abrir no caso de estabelecimentos de itens essenciais, com apenas 50% dos trabalhadores. Os não essenciais ficam fechados. Nos shoppings também só fica permitido o acesso para serviços essenciais, como farmácias, lavanderias e supermercados, com apenas 25% dos funcionários atendendo. Não é permitida a circulação de pessoas em outros ambientes do shopping. Restaurantes na bandeira vermelha não podem receber clientes. Eles podem atender apenas nos sistemas de teleentrega, drive-thru ou pag-leve. Academias, missas e serviços religiosos, clubes, salões de beleza e barbearias também não podem funcionar nesta bandeira. Medidas como o uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos e das superfícies e distanciamento entre as pessoas devem ser mantidas em todas as bandeiras. Todas essas medidas são importantes para conter a disseminação do vírus e desafogar o sistema de saúde, levando a região para um nível mais seguro. É importante lembrar que ao atingir a bandeira vermelha ou preta, a região só pode voltar a ser classificada com uma bandeira menos grave após duas semanas consecutivas apresentando melhora, para garantir que a classificação de risco mais baixo seja segura e efetiva. Para mais informações sobre a bandeira vermelha, acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Legenda por Sônia Ruberti